E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa galera, hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu vou fazer aqui o teste das interesseiras Mano, um teste que vocês gostam demais aqui no canal, tinha muita gente me pedindo pra fazer esse teste Lembrando galera, que eu fiz um na semana passada de Minimoto, se você não assistiu, corre aqui no canal Mas hoje, como que vai ser feito esse teste meu das interesseiras? Vocês sabem que eu tenho aqui esse ônibus, né? Que não tá muito limpo, tem um cocô de passarinha aqui e tal O ônibus, mano, é um carro popular, é um carro que muitos Ubers usam ele, né? Pra trabalhar e tal E eu tenho também o meu Corvettão, um Corvettão, né? Não tem nem o que falar, né mano? Isso aqui se acelera, é casamento na hora, tá ligado? E o que eu vou fazer vai ser o seguinte, eu vou sair com os dois carros, eu vou pedir ajuda aqui pro pessoal da minha equipe A gente vai levar os dois carros e vamos esperar passar alguma mulher E na hora que tiver passando alguma mulher, eu vou abordar, eu vou tentar puxar um assunto, fazer uma amizade, chamar pra sair E vamos ver o que que vai acontecer Se eu tiver no Onix, eu posso revelar depois que eu tô no Corvett Ou se eu tiver no Corvett, depois eu posso revelar que eu tô de Onix Mano, vai depender muito do momento Então vamos sair daqui já pra começar esse teste Porque é um teste demorado, é um teste muito difícil de fazer Então já vamos deixar o like, metinha aqui de 100 mil likes Se você quer teste das interesseiras aqui no canal 100 mil likes, hein, ó Conta com a ajuda de vocês, metralha o dedo no like aí, galera E lembrando também, pra quem não tem aqui esse boné aqui Ou a camiseta, ou a blusa do canal O meu site tá aqui no primeiro link da descrição desse vídeo Eu tô enviando pra todo lugar do Brasil e tá chegando muito rápido Então, mano, corre lá no meu site que tá aqui, ó No primeiro link da descrição Vamos ligar aqui o Corvettão pra já esquentar os motores Porque a gente vai sair O que vocês acham? Será, mano, que existe mulher interesseira a pouco de querer o cara só por causa do no carro? E será que existe mulher que despreza você só porque o carro é popular? Vamos descobrir hoje, esse vídeo vai ser insano, mano Bora lá, vamos conversar isso aí Ah, velho, eu amo esse vídeo, sério, eu amo esse quadro Eu amo de paixão Nada, vai chegar como, mano? Na hora que passar com a menina, vamos abordar Vamos fazer um teste aqui, mano Um clássico teste Galera, tamo aqui já Oniquizão no jeito Corvettão Mano, vamos esperar passar alguma mina Porque aqui, galera, passa bastante gente O pessoal que tá filmando pra mim, mano Tá filmando muito bem escondido Tá no meio do mato, tá ligado? E eu tenho certeza que não vai dar pra ver nada Então, mano, essa trollagem merece muito like de vocês E agora o que nos resta é aguardar, mano Vamos esperar Galera, agora é hora, mano Tá vendo uma mina bem ali, mano Se inscreve Esse carro tá muito sujo Cagaram, não pode vir aqui, meu Oi, oi, tudo bom? Viu, desculpa chamar assim É que eu mudei pra cá agora E eu tô meio perdido aqui na cidade Como que você chama? Meu nome é Jennifer Jennifer, prazer, eu me chamo Mike Viu, eu mudei pra cá agora Eu tô morando naquele prédio ali, ó Tá vendo aquele prédio lá? Tô morando lá E, meu, tô meio perdido aqui na cidade Eu não sei o que dá pra fazer aqui, velho Sabe, eu mudei pra cá agora Eu era lá do Acre, conhece o Acre? Já ouvi falar É, então, eu morava lá, sabe? E eu me mudei pra cá e, meu, não conheço nada aqui Você é solteira? Desculpa, que eu te parei assim pra conversar E nem perguntei isso, né? Você é solteira? Nossa, mas bonita desse jeito ou solteira, Jennifer? Bonita desse jeito, solteira ou louco? Mas eu tô gostando dessa cidade, sabia? É, parece que aqui os caras não querem namorar As mulheres bonitas Olha isso aqui, solteira É longe da sua casa daqui? Você mora por onde? Não, é aqui na rua de trás Na rua de trás? Hum, entendi E se você quiser uma carona, eu te deixo lá Não, não precisa Você quer uma carona? Não, não precisa É? Se você quiser, sei lá, dá pra você passar seu WhatsApp? A gente conversa, a gente... Ah, a gente tem que fazer amizade Só fazer amizade mesmo A gente mora perto, a gente se vê por aí Não, mas passa o WhatsApp, a gente faz amizade, conversa Não, melhor não Tá louco, mas passei pra mim o WhatsApp pra conversar? Não, não vai dar Mas por quê, pô? Você é tão simpática, tão legal Você até parou aqui pra conversar comigo Passa o WhatsApp pra mim Não, não vai dar Não vai dar Passa o WhatsApp pra mim? Não, não vai dar Então aceita uma carona até a sua casa? Também não precisa É perto Sério? Não, te dou uma carona Não, não preciso Te dou uma carona Não preciso, de verdade Não, sério, eu te deixo lá Não preciso, de verdade Sério, o WhatsApp você não pode passar? Ainda conversa Melhor não Ô Jennifer Ô Jennifer Meu, você é muito simpática Você vai passar seu WhatsApp pra mim Não é possível Não Passa? Não vai dar Não vai lá? Não Ô louco, mas por quê, meu? Não vai dar Tá? Eu tenho o quê? Que eu tô atrasada? Ei, eu te deixo lá Não Vamos lá, eu te deixo lá Ah, eu tô atrasada, eu tenho que ir Sério? Tá bom Não, eu te deixo lá se você quiser Não, não precisa Não precisa, sério? Obrigada Passa seu WhatsApp pra mim Ou então anota o meu Não, eu tenho que ir Que eu tô atrasada Sério mesmo? Ah, que pena Ei, se você quiser Não, não precisa Não? Pô, mas obrigado Obrigado pela atenção Você é bem simpática, viu? Foi um prazer, viu? Tá? Obrigada Quem sabe a gente se encontra por aí, né? Aham Bom, vou lá, né? Vou lá Vou pra casa também Porque, meu Nossa, é ruim Mudar de cidade é tenso, meu Não conheço nada, sabe? É ruim Nossa, vixi, é complicado Mas é isso Tá bom Foi um prazer, viu? Obrigada Tchau, tchau Vamos lá Bora, vamos embora Pra casa Pra casa Pra casa Oi? Dá pra você dar uma carona pra mim? Ah, mas você falou que Queria ir andando? Ah, não É que é pertinho, né? Já que você já tá indo Ah, mas por quê? Você mudou de ideia? Não Não, é que eu achei que ia te apagar Só por causa do carro? Não É por causa do carro Não é por causa do carro? Não Porque eu ofereci carona Não falei nem qual carro que era Você deduziu? Não Só porque se fosse esse aqui sujo Não De Uber, você não ia? É que é pertinho, né? Desde já me dar uma carona Pô, mas Não, não é bem assim não, entendeu? Ó, fazer o seguinte Você quer uma carona? Uhum Sem certeza Agora você mudou Uhum Você vai passar as suas atos pra mim agora? Ah, agora eu te faço Agora você tá legal, né? Ah, meu, vamos fazer Tá, vamos fazer o seguinte Você mora onde? É Virana aqui? Você tinha falado? Isso, aham Hum, entendi Bom, então Tá Eu posso te deixar lá Mas vamos passar ali então Na casa de um amigo meu antes Aham É rapidinho Tá Então vamos lá Que eu tenho que levar a chave do carro pra ele aqui Vamos lá É Por quê? Não, eu vou embora Você é um moleque Hã? Não, vamos Eu vou ver aqui o carro lá Não, não precisa Obrigado Hã? Não, obrigada Mas por quê? Caramba, você é interesseira, hein? Até mais, Jennifer O nome dela é Jennifer Eu conheci ela na rua Galera do céu Mano, esse vídeo merece muito like, velho Vocês viram que menina interesseira, mano? Tipo, na hora que ela viu que eu tava ligando o Corvette aqui Ela endoidou, tá ligado? Mudou a conversa completamente, né? Mano, muito bizarro fazer esses testes Fora o tempo que demorou pra me encontrar alguém aqui Mas, bom Já se inscreveu no canal? Já deixou o like aí, ó Conto com você aí, mano Vamos continuar aqui Vou esperar aqui um pouco Vamos ver se vai passar mais alguém Porque, mano Eu tô no pique pra trolar, velho Sério, tô no pique pra trolar Corveteira Ah, não tem jeito, mano Na hora que você bota o Corveteira pra rua, mano Mano, as meninas endoidas Isso aqui é nave, filha Isso aqui é nave Agora, vamos fazer o seguinte Vamos esperar, né, mano Vamos esperar Porque o tempo aqui é nosso Vamos aguardar Galera Tá vindo outra menina, mano Agora é hora, hein Agora é hora Vou chegar no Corvetão, mano Depois eu vou falar Que eu tô de ônibus Meu Deus Oi Oi, tudo bom? Tudo ótimo Viu? Prazer, Marcos Prazer, Alice Alice? Aham Legal Viu? Você mora aqui por perto? Eu moro, moro aqui em cima Sério? Aham Pô, eu mudei pra cá agora Ah, é? Faz um pouquinho de tempo aí que eu mudei pra Londrina, sabe? Eu era lá do Acre, você conhece? Que legal, conheço Conhece? Nunca foi lá no Acre, Alice Então eu morava lá, sabe? Meu, mudei pra cá agora Tô perdido Tô bem perdido, sabe? Eu não conheço lugar que vende um açaí, que vende um lanche, shopping Tá tenso, tá tenso o negócio Conheço vários lugares Esse carro é seu? Conhece? Sim Esse carro é meu Interessante Legal? Você gosta de carro assim? Gosto, gosto Ele combina Adoro vermelho Ele combina com o meu cabelo Ele combina com o seu cabelo mesmo, viu, Alice? Combino Você é solteira? Desculpa a pergunta Eu sou, sou solteira Você é solteira? Ah, tá Não, porque, né? Sabe, eu acho que chegou a bordo assim É, não dá certo Aqui é complicado, sabe? Porque, meu, eu mudei pra cá, tipo, agora E eu não conheço ninguém, velho Não conheço ninguém E o que você quer fazer? Ah, não sei, sabe? Eu queria, sei lá Conhecer a cidade, fazer amizagem Uma coisa assim, sabe? Você quer passear? Ah, bem tranquilo assim, né? Porque, meu, é tenso O negócio de mudar de cidade Você curte carro assim? Você gosta? Olha o escape dele, é o jeito que é Vem aqui pra você ver, ó Ó, tem quatro escape Legal, né? Tem muito, mas eu acho bonito assim de ver Você mora em que lugar aqui, mais ou menos? Aqui, pra cá, nesse prédio, aqui atrás Sério? Porque eu tô morando naquele prédio ali, ó Ah, é? É dois prédios pra lá do meu? É, lá pra frente Quase vizinha, então? Quase vizinha Quase vizinha E você curte o carro assim também? Ah, eu adoro E faz tempo que você tá solteira, Alice? Faz Uma mulher bonita que nem você é solteira, velho Nossa, a cidade tá esquisita, hein? Fala de oportunidade de homens igual a você Pra aparecer na minha vida assim do nada Por quê? Você não quer conhecer a cidade? Ah, eu quero Se tem uma coisa que eu quero conhecer a cidade, né? Você podia me mostrar, né? Ó, vou ligar o carro pra você ouvir o barulho dele Do jeito que é, ó Não sei se vai que você gosta Que ronco, né? Hã? Que ronco, né? Não, ó Se você tiver afim de, sei lá, me mostrar a cidade aí Sozinho do nada? Hã? Você ficou parado aqui? Meu, é que eu não conheço nada aqui Igual eu falei, mudei pra cá agora Aí, ah Parei aqui, né? Parei aqui Você tá procurando fazer o quê agora? Ah, não sei Um açaizinho pra mim já tá ótimo, viu? Um açaí Tomar um refrizinho É Ah, bora lá, ué Se você tiver de bobeira Vamos, vamos, vamos sim Vamos mesmo? Não, então vamos, é Vamos Tem certeza? Aham Certeza? Ah, então, ó Eu vou ter que fazer o seguinte Sim Vou ter que deixar a chave do carro Pro meu amigo Aham Porque eu tô cuidando pra ele aqui O meu é esse, tá? Aham Vamos lá Vamos Claro que não, né? Você acha que eu não te conheço Você acha que eu sou otária Ué Você vai entrar no seu carro Você vem com um carro bonito Me abordando na rua do nada E eu vou andar com um estranho Por causa de um carro Por causa de... Ué, mas esse carro nem é meu É do meu amigo Ah, interessante Aham? Esse aqui, esse aqui Desse carro aqui você não gosta? Eu não sei Não, eu gosto de carro Tipo, qualquer carro Passa o seu atos pra mim então Não, na verdade eu gosto mais de homem Eu não gosto de moleque Que me aborda assim do nada Louco, mas eu só queria te conhecer Entendeu? Então, muito obrigada Não quero Você vem com... Que essas coisas Eu não tô afim de cair nos seus golpes Golpes? Que golpe? Moça, eu só quero te conhecer Eu só quero te conhecer Eu mudei pra cá agora Eu não conheço nada aqui Entendeu? Não, não Eu sou comprometida Aham? Eu sou comprometida Ah, é? Não, então é encrenca, né? Sou, aham Então é encrenca, né? É É Não, mas beleza Você tá falando, né? Você tá falando É Mas você não quer passar seu whats? Não, eu não tenho whatsapp, você acredita? Sério? Puxa Mas beleza Mas você é gente boa, gostei Vai se ver por aí então, né? Você não quer ir lá, levar a chave? Você não quer ir lá, levar a chave comigo? Tem certeza? Ó, se você quiser, aí vai Ó Hã? Não? Não, obrigada Tá Então beleza, né? Tchau, obrigada Tchau, tchau Tchau, tchau Alice Galera Nessa aqui eu pulei, hein? Nessa aqui eu pulei, mano Aí A mina pistolou, velho Ela viu que era trollagem, mano Certeza que ela viu que era trollagem, tá ligado? Certeza Tipo assim, eu estranhei Que na hora que eu fui aqui pro Onix Ela pegou e foi, tá ligado? Mas ela foi trolando Foi trolando, mano Bizarro, mano Como que pode, né galera? Deixa aí pra mim aí nos comentários O que vocês acham disso tudo, mano? Vocês acham que existe mulher interesseira Ou não? Vocês acham que sim, que não? Na minha opinião, no vídeo de hoje A conclusão que eu tiro É que uma foi muito E a outra Eu acho que me conhecia Ela não falou Que eu era o Mike do canal e tal Mas ela falou uma coisa de golpe Não sei, mano Eu acho que ela conheceu, tá ligado? Esse que é o problema de fazer Esse tipo de vídeo Às vezes, mano Não é todo mundo que cai Tá escurecendo Vou dar um tempo aqui Vamos ver se eu vou encontrar Mais alguém Enquanto isso Já se inscreve E deixa o likeão aí pra nós Que fortalece o canal demais Beleza? Bom, voltei pra casa Galera Fiquei um tempo lá Mas confesso pra vocês Tipo, não deu certo E essa última menina que passou, mano Praticamente acabou com a minha moral ali, né? Porque pelo visto Ela não era interesseira Mas O teste foi feito Quero que vocês deixem aqui Nosso comentário A opinião de vocês Eu vou estar lendo aí Todos os comentários Se vocês quiserem mais vídeos igual esse Se inscreve no canal Deixa o like Que ajuda a gente muito Manda o canal aí pra todo mundo Que em 13 milhões de inscritos Vai ter novidade aqui no canal E quem sabe Não vai ser um carro novo No lugar do Corvette Então, ó Já vamos fazer um mutirão aí De compartilhamento do canal Pra todos seus amigos Beleza? Bom, galera Por hoje é só Mas amanhã eu tô de volta Me segue lá no Instagram Tá aparecendo aqui em cima Eu ando postando muita coisa por lá Vamos indo nessa Muito obrigado Todo mundo E até a próxima Inha nóis Valeu! Ui! Ui! Ui!